Meu nome é Gabriela Soares, minha empresa é a Baraque Moda Feminina. Nós fazemos vestidos e saias para mulheres que gostam de estar bem vestidas e elegantes. Nós estamos no mercado há cinco anos, tínhamos loja física e há um ano no e-commerce. Eu já adquiri o WhatsApp, já adquiri o meu e-commerce no ar, aí a mentoria, eu acho assim, que está perdendo. Se a pessoa tem mesmo o interesse de fazer um negócio de sucesso, que não é só você ganhar lucros, mas agregar valor, precisa aprender. Então assim, está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa, porque não tem conhecimento. Acho que esse seria o principal prejuízo é esse, do conhecimento e de lucro, porque a gente também está todo mundo em busca de alguma coisa. Não é só uma instituição de caridade, você quer ganhar dinheiro também, mas não no sentido do ganho físico. Eu acho que quando ele é mais valorizado, quando é com valor, eu acho que é mais interessante. Da venda do curso do WhatsApp, a gente tinha, por exemplo, o cliente entrava em contato lá na Barak, e aí ele vinha do Instagram. Quando ele chamava no WhatsApp, então a gente não tinha uma estrutura de scripts para poder fazer aquela venda. Então, ah, perguntava, ah, qual que é o preço, o valor é tanto, tem essa cor, e não existia uma inteligência para você pegar essa base e entender qual que era a necessidade de cada um ali, separar a base, que é a parte dos grupos, a parte das listas de transmissão, as campanhas que você faz exclusiva para o WhatsApp. É aquele lance do deixar o dinheiro na mesa. Existia um potencial enorme parado ali, que não estava sendo trabalhado. Parecia que apenas era um canal de, como que eu posso dizer, tipo, só um meio de contato. Ah, perguntou, aí vai para o site, direciona para o site. A gente não tinha entendido que o WhatsApp também era mais um dos canais de venda. Quando a gente passou a entender isso, aí a gente começou a melhorar a abordagem e fazer campanhas específicas para esse público. O curso WhatsApp solucionou esse gap que nós tínhamos em relação à organização do mailing e também a melhorar o nosso canal de venda. Então, ele abriu mais uma oportunidade, o curso ele abriu uma oportunidade de vender por mais um canal. Então, a gente ficava pensando que só era site, 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 e a gente não entendia que o WhatsApp também era mais um canal de vendas, não só um canal de contato. Então, o curso ele garantiu que a gente tivesse essa amplitude de conhecimento.